que é o EPAP. O EPAP é uma pressão expiratória nas vias aéreas, que vai manter essa via aérea aberta. Pode ser utilizado com máscara ou pode ser utilizado com um bocal. Você pode utilizar um ou outro dentro da sua prática. Com a máscara fica um pouco mais desconfortável, mas não tem escape. Com o bocal a pessoa pode ter escape, pode passar pelo lado, tem que ter uma maior cooperação. Essa pressão expiratória é constante? Não, não é constante. Tem que diferenciar o EPAP do EPAP. Não são as mesmas coisas. O EPAP é utilizado no paciente em respiração espontânea, sem uma pressão positiva. Depende totalmente do esforço do paciente. O paciente negativa a inspiração, depois ele expira e vai ter a pressão positiva. É totalmente diferente do CEPAP. O CEPAP você tem uma pressão sendo dada por um equipamento de ventilação não invasiva, dando uma pressão constante. Então a gente ventila acima da pressão do ambiente. Você está dando uma pressão positiva no CEPAP. Então observe, esse daqui é um gráfico de pressão e aqui um gráfico de fluxo. No gráfico de pressão, ele expira e vai ser mantida a pressão. Quando ele vai inspirar, ele tem que fazer o esforço para puxar o ar, para negativar a pressão dentro do alvéolo e aí insuflar o pulmão. Quando expira, aí que vai ter a pressão positiva. Se o paciente estiver cansado, dispineico, estiver com aumento do trabalho ventilatório, adianta eu colocar um EPAP no momento? O que é que pode acontecer? Esse paciente pode aumentar, mas ainda o trabalho ventilatório. Tem que já pensar que o EPAP não é para ser utilizado como uma ventilação mecânica. É uma terapia, uma conduta fisioterapeuta. Antes de você gerar uma conduta, você tem que saber o porquê. Quando você gera uma conduta que é mais benéfica para o paciente, você consegue gerar um resultado melhor para o paciente. A sua demanda aumenta de pacientes, você gera mais resultado para todo o ambiente que você trabalha e você se diferencia. Pergando mais por isso e sendo referência na área para dominar esses conceitos.